Quem compra uma terra em área rural tem a obrigação de preservar os recursos ambientais que estão lá, sabia disso? O meio ambiente por inteiro que começa agora mostra como deve ser essa preservação, quais as obrigações do dono da propriedade e como isso é fiscalizado. Reserva legal, essa expressão está na lei 12.651 de 2012, mais conhecida como o novo código florestal. Na prática, a legislação diz que todo proprietário de uma área rural tem no imóvel um percentual de terra que precisa ser preservado. Numa pequena fazenda a aproximadamente 50 quilômetros de Brasília, mudas de árvores como ipê, mogno, aroeira, barum e mais 19 espécies do cerrado se misturam com frutas, verduras e legumes. Tudo isso plantado em uma área destinada à conservação e reabilitação da mata nativa e ao uso sustentável dos recursos naturais. É a chamada reserva legal, prevista no artigo 3º do novo código florestal. O tamanho da área destinada à reserva legal varia de acordo com o bioma e a região onde está localizada. Aqui na fazenda do seu Gilberto, por exemplo, que fica no meio do cerrado, na cidade de Paranoá, no Distrito Federal, um hectare é de reserva legal. Seu Gilberto, como é feita a preservação dessa área? A preservação dessa área é feita em um plantio de árvore, que é para a reserva legal, para nós ganhar a documentação que está prevista em lei. E entre uma árvore, as linhas de árvore, a gente planta a nossa cultura, que é para o alimento e para a gente vender para o sustento da família. Agora, seu Gilberto, o que você tem plantado aqui que faz parte do cerrado? Eu tenho a arueira. Vamos me mostrando? Aqui, aqui nós temos a arueira, uma arueira, arueira, pimenteira, entendeu? Aqui é a arueira, aqui nós temos o abacaxi, nós temos o milho, a mandioca, que isso é para o sustento da família. Mas as árvores, olha aqui, nós temos outro pé de arueira. Agora, ele fica numa distância entre um e outro, para depois... Entre um pé de árvore e outro, uns três metros. Aí nós temos ao lado o abacaxi, a mandioca e o milho. Agora, o que de planta do cerrado você tem aqui na sua reserva legal? Eu tenho arueira, ipê, barriguda, anjico, jacarandá, ingá, nós temos braúna, nós temos o pajau. A lei determina que o tamanho da reserva legal pode variar entre 20% e 80%. Quanto mais perto ela estiver da Amazônia Legal, maior deve ser. Hoje, no assentamento em que o seu Gilberto e mais de 60 chacareiros moram, 32 propriedades já têm a reserva. Tudo começou com o processo de regularização. Então, a comunidade, nós nos reunimos e fomos procurar soluções, meios de implementar reservas legais aqui com custo que fosse acessível para nós, ou seja, encontrar patrocínio. E a gente, junto com a comunidade, começou a desenhar o que a gente queria. E a gente chegou ao consenso de que sistema agroflorestal seria muito interessante. Que dessa forma, enquanto a gente está construindo a nossa reserva legal, plantando as árvores de interesse do bioma cerrado, a gente também está plantando as outras culturas que garantem o sustento da família e a diversidade de alimento na mesa. Não tem nem mensuração a importância de reserva legal aqui. Ela vai melhorar o microclima da propriedade, vai promover as interações da micro e macro fauna. Vai estar produzindo alimento para uma maior diversidade de animais que estão sofrendo nesse bioma com tanta monocultura. Eles não vão encontrar muito onde se abrigar e reserva legal vai estar fazendo isso. Os sistemas radiculares das plantas vão estar promovendo a infiltração de água nesse solo, porque todo mundo aqui depende de cisterna, de poço artesiano. É uma área alta, é praticamente topo de morro, porque ali para baixo já começam as quebradas. Então, isso aqui é fundamental, na verdade, é essencial. Esse pedaço de terra preservado tem pouco mais de um ano, mas deve continuar a render bons frutos por muito tempo. Para o seu Gilberto, a reserva legal é uma salada boa para o produtor rural. Cuidar da natureza, ter mais água no subsolo para nós, porque vai estar preservando a natureza. E a gente vai ter alimento, não é só árvore, o foco não é só árvore. A reserva legal ficou bem bacana com esse projeto Água Floresta, que ajuda a manter a água no subsolo e ter produto também para a gente alimentar. Que é, não é só árvore do cerrado que a gente tem. A gente tem, podemos dizer, um casamento bom, entendeu? Uma salada boa na roça. Nem passarinho você não via aqui. Hoje você já vê muitos passarinhos, então nós vamos atrair muitos passarinhos. A floresta, ela vai agradecer se nós cuidar dela, que vai ser bom para nós mesmo. E para falar sobre a reserva legal, o meio ambiente por inteiro recebe o assessor do Departamento de Fomento e Inclusão Florestal, do Serviço Florestal Brasileiro, Marcelo Ramos. Bom, vamos diferenciar então, Marcelo, a reserva legal das APPs, as áreas de preservação permanente. Qual a principal diferença entre elas? No que consiste isso aí? As áreas de preservação permanente são as áreas de matas ciliares de rios, reservatórios, topos de morro. Então, são vegetações que servem também para proteger um outro aspecto do ambiente, que seria os rios, no caso dos topos de morro, para evitar erosão. Então, essas áreas são mais fixas e você não pode trabalhar, ela tem um regime de trabalho diferenciado. A reserva legal é um percentual do seu imóvel que você tem que separar a título de preservação ambiental. E nessa área de reserva legal é admitido manejo, você pode explorar madeira, produtos não madeireiros, que são frutos, castanhas. De forma sustentável, né? Exatamente, de forma sustentável, através de um plano de manejo que é aprovado pelo Estado, né? E no caso da área de preservação permanente, você não pode realizar essa atividade. Marcelo, e a lei define a forma de escolha da área da reserva legal? Ou o produtor, ele mesmo, o produtor rural, ele mesmo escolhe? Não, a minha reserva legal está aqui ou não. Isso precisa ser devidamente autorizado pelo governo ou escolhido pelo governo? Como é que funciona? Bom, o processo, em princípio, o produtor pode escolher a área que ele quiser dentro, obviamente, que ele tenha vegetação dentro da propriedade, para ser a reserva legal. O Estado tem a atribuição de observar alguns aspectos, que seriam a formação de corredores ecológicos, as áreas de relevante interesse para a biodiversidade. Em comum acordo, então, se houver alguma divergência no que o proprietário escolheu, o poder público pode sugerir uma outra área dentro do imóvel. Observando, em primeiro lugar, a ocorrência de vegetação nativa dentro da propriedade. Marcelo, e no caso de venda da propriedade, ou desmembramento da propriedade, ela pode ser desmembrada na reserva, abrangendo a área da reserva legal, ou isso não é possível? Bom, ela é possível, tá? Você tem que observar alguns aspectos que estão no Código Florestal, que tem um marco legal de 22 de julho de 2008, que foi a edição da Lei de Crimes Ambientais. Então, a norma fala que tudo que você, como era a sua propriedade antes dessa época, ela tem que ser preservada. Então, se eu tinha uma reserva legal naquela época e eu particionei este imóvel, aquela reserva legal não pode ser diminuída. Então, o mais indicado é que você venda até um imóvel com o seu percentual de reserva legal, com a sua parcela de reserva legal. Senão, você vai ficar com excedente de reserva legal, que você não pode desconstituir, e aquele novo proprietário vai ficar com um lote sem reserva legal, onde ele vai ter que providenciar a reserva legal naquela área. Ou ele pode usar uma compensação naquele imóvel originário. Um ponto importante que você tocou agora, falando-se então em compensação ou em déficit de reserva legal, quando o proprietário não tem, quais são as formas de resolver isso? O novo código traz possibilidades para que isso seja resolvido da melhor maneira? Existe a compra e venda de reserva legal também, né? Quais são as possibilidades abordadas aí pelo novo código florestal, Marcelo? Bom, o código estabelece diversas alternativas para você recuperar aquele passivo que você tem na sua propriedade, ou você resolver aquele problema, que seria, em primeiro lugar, a recuperação da área. Então, você, através do plantio, você recupera uma área que foi degradada, que seria a sua reserva legal. Você pode optar por regeneração natural. Então, dependendo do tipo de vegetação, você, isolando aquela área, a vegetação volta a nascer. Ou você usa a compensação. A compensação pode ser feita também de diversas maneiras. Você, arrendando parte de um excedente de uma ou outra propriedade, você, adquirindo áreas dentro de unidade de conservação, que não foram desapropriadas, e doando ao poder público, você pode também usar áreas de uma propriedade da sua titularidade, que é sua, que tem um excedente lá para compensar naquela que não tem. Ou, a partir desse ano, você adquirir cotas de reserva ambiental que vão ser regulamentadas num decreto que está saindo ainda esse ano. E, nesse caso, como no caso também dos arrendamentos, aí é necessário que se... É como se fosse o pagamento de uma mensalidade para o outro proprietário que tem a reserva legal excedente? Ou é um pagamento de uma cota única? Como é que funciona? Não, depende do que eles se acertarem. Normalmente, pode ser mensal. Não existe uma regra para isso, não. Não, de pagamento, não. Existe um processo no Estado, onde aquela propriedade que tem um excedente, além da reserva legal, feito o contrato de arrendamento para servir como reserva legal de quem falta, o Estado vai lá verificar a existência da vegetação, as características, ele então monta um processo e aprova essa compensação. Entendi. Então, aprovada a compensação, você amarra aquele excedente como reserva legal da minha propriedade que não tem. E só para a gente fechar, então, o primeiro bloco, essas aí são mudanças também trazidas com o novo Código. Não existiam essas possibilidades, não? Não, já existiam essas possibilidades. Em alguns aspectos que o novo Código trouxe mais facilidade, principalmente para os pequenos produtores, os pequenos imóveis rurais, que são aqueles que têm até quatro módulos fiscais. Que disso a gente fala, então, no segundo bloco, depois de uma outra reportagem sobre o tema. Eu te espero, não sai daí. Até já. Você viu no início do programa que os próprios donos de terra é que declaram sobre a reserva legal do imóvel que tem. Mas se estão preservando ou não, como isso é monitorado? Dá uma olhada. A reserva legal auxilia no equilíbrio do ecossistema, protege as nascentes. O uso sustentável dessas áreas faz com que a fauna encontre nesses limites um refúgio. São áreas que guardam uma função ecológica muito importante. A possibilidade de você ter o uso sustentável dessas áreas, com a aprovação de um plano de manejo sustentável. A possibilidade de você ter refúgio de fauna. A possibilidade de você ter o planejamento da paisagem da sua propriedade. E uma das grandes atributos, a garantia da proteção de nascentes, de custos d'água, especialmente num momento como esse de crise hídrica, onde a propriedade precisa de qualidade e quantidade de água para poder ter sua produção agrícola sustentável, respeitando o meio ambiente. Então, a reserva legal, ela acontece nos remanescentes de vegetação nativa. São esses polígonos apontados de verde. A onda cumpre essa função, por exemplo, nesse caso de proteger duas nascentes. Todos esses círculos azuis são nascentes naturais, para custos d'água, que geram custos d'água aqui de 10 metros de largura. E aqui, por exemplo, essa reserva está protegendo duas nascentes. E sempre elas acontecem em áreas de vegetação nativa ou em áreas de regeneração da vegetação. Ficar de olho nessas áreas que precisam ser protegidas pode parecer uma tarefa difícil. Mas, com a ajuda do CAR, Cadastro Ambiental Rural, isso ficou mais fácil. O monitoramento está previsto no novo Código Florestal. Hoje, o cidadão, através do programa do sistema CAR, no caso do DF, o SICAR, ele entra através do site específico para isso. Então, ele baixa um módulo, que a gente chama de módulo de cadastro. E, através desse módulo de cadastro, ele faz no seu próprio computador o seu cadastro, que é o Cadastro Ambiental Rural, emite o arquivo para os servidores do Ministério do Meio Ambiente, que é responsável nacionalmente por isso. E, futuramente, os mesmos técnicos que analisavam a reserva legal nos processos de papel que entravam no órgão ambiental, vai ter acesso a essas informações para poder validar o CAR. Então, hoje, avança-se para um procedimento totalmente eletrônico, porque o CAR é um cadastro eletrônico, e que, inclusive, busca-se mais informações além da própria, apenas a reserva legal e a APP. Porque o CAR, ele evolui para uma avaliação também de reserva legal, a APP, área de uso restrito, área de uso consolidado, remanescente de vegetação nativa, que são as áreas que são ainda nativas na propriedade, são as áreas verdes nativas na propriedade. Enfim, existe toda uma busca das nuances ambientais, muito mais complexas do que simplesmente o processo de reserva legal que anteriormente era feito. É daqui do Serviço Florestal Brasileiro que é feito o monitoramento das reservas legais de todo o país. Por meio de imagens de satélite como estas, o Ministério do Meio Ambiente tem acesso aos mais de 500 mil cadastros ambientais rurais. A gente faz uma checagem, um filtro, se o proprietário ou o posto rural está de fato declarando a sua reserva legal nas áreas de vegetação nativa. Então, se eventualmente ele fizer uma declaração equivocada, colocando a reserva legal em uma área já consolidada, o filtro automático do sistema SICAR já aponta, olha, há um indicativo que o senhor está colocando sua reserva legal em uma área de plantio, o que a legislação não permite. Ou seja, ele notifica o proprietário, para dizer, olha, há um indício de uma declaração inválida ou incorreta, já que essa reserva legal tem que estar necessariamente nesses remanescentes nativos ou em áreas de regeneração. A maior parte dos cadastros já realizados está no norte do país, com mais de 60%. Depois, vem a região centro-oeste, seguida pela sudeste, nordeste e pelo sul do Brasil. São os próprios donos das terras que prestam informações no cadastro. Quem analisa os dados são os profissionais de órgãos ambientais dos estados e da União. De acordo com o diretor de Fomento e Inclusão Florestal do Serviço Florestal Brasileiro, a partir do CAR, é possível fazer um trabalho de gestão ambiental em todo o país. O cadastro ambiental rural, ele não é só um cadastro, do ponto de vista de levantar informações. Ele é um instrumento extremamente robusto para a gestão territorial e gestão ambiental do país. A possibilidade de você formular políticas públicas. Na medida que você tem informação das propriedades rurais, você pode destinar políticas públicas de recuperação de bacias hidrográficas críticas, de recuperação de áreas de preservação permanente, de combate ao desmatamento, da possibilidade de você gerar incentivos econômicos e remuneração específica para quem tem ativo florestal, para quem guarda a floresta, quem preservou os ambientes florestais e tem ativos florestais, você tem a possibilidade, por meio do cadastro, por intermédio do cadastro, confirmar que esse excedente existe e ter remuneração para o pagamento de serviços ambientais, por exemplo. A lei determina que até maio deste ano, mais de 5 milhões de propriedades rurais devem estar inseridas no CAR. O gerente da Reserva Legal do Instituto Brasília Ambiental explica que quem não fizer o registro pode ser prejudicado. Mesmo ele não tendo uma sanção administrativa legal, um crime ambiental, não cadastrado no CAR, mas ele vai ter a necessidade de estar realizando outros atos administrativos, até licenciamento ambiental, enfim, se ele não tiver o recibo de inscrição no CAR, ele não vai conseguir finalizar esse processo. Então a coisa vai ser cercada para que ele faça o cadastro e o poder público tem que dar toda a orientação para isso. Já voltamos com o nosso papo aqui no estúdio e eu recebo hoje o assessor do Departamento de Fomento e Inclusão Florestal do Serviço Florestal Brasileiro, Marcelo Ramos. Marcelo, acabamos de ver uma reportagem sobre o monitoramento dessas áreas de reserva legal. Mas diante disso eu te pergunto o seguinte, ainda existe muito desrespeito por parte dos produtores rurais em relação a essa preservação da reserva legal ou já existe uma conscientização no sentido contrário? Bom, a gente tem visto exatamente o que você falou, uma maior conscientização, principalmente daqueles imóveis rurais que fazem uso extensivo da sua área. Então as grandes propriedades, até as médias, de ter já por conta das legislações do código anterior, já se preparando para ter a sua reserva legal, ter a sua APP. O programa, o próprio Cadastro Ambiental Rural, ele em seguida, dando sequência a esse processo todo, ele através do programa de regularização ambiental, vai estar então promovendo a chance daqueles imóveis que têm passivo de se regularizarem, como a gente falou, através da recomposição, da regeneração, da compensação. Você considera que realmente o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, como nós vimos aí, é de fato uma evolução na legislação? O cadastro, em primeiro lugar, é único no mundo. Não tem nenhum outro país que tenha um cadastro ambiental desse baseado em imagens satélites. Ele veio para ficar porque, no momento posterior ao cadastramento e análise desses cadastros, nós vamos partir para, além do monitoramento, todo o licenciamento de atividades, tudo que você for fazer na propriedade vai ser em função do CAR. Em função do registro, do cadastro que você tem lá. Ele está disponível para todo mundo ver ou ele é sigiloso, Marcelo? Como é que funciona essa questão? Bom, inicialmente, no primeiro momento, vão ser colocados dados estatísticos dentro do site do CAR. Mas, a princípio, os dados são sigilosos, são amparados pela lei, porque são informações pessoais. Mas aquilo, as áreas, aquilo que tem que ser recuperado, ele vai ser divulgado no momento oportuno, porque a gente tem que passar primeiro para uma análise dos cadastros para poder contabilizar o que tem que ser recuperado e o que a gente tem até de excedente de vegetação no Brasil. Você me disse que ele é único no mundo, né? A legislação brasileira tomou por base o quê? Alguma situação concreta? Como é que foi a criação e o desenvolvimento desse cadastro ambiental rural? O Código Florestal fala do cadastro, né? E a gente sofisticou isso. Então, para você poder monitorar, sem ter que ir a campo, e o Brasil é um país de dimensões infinitas, né? E a estrutura do poder público também, nos estados, não alcança a todos. Então, por imagem de satélite, a gente consegue chegar em todas as localidades, né? Saber, por algum intermédio de tecnologias, quanto que a gente tem de vegetação ou não, em função daquilo que a pessoa declarou, e aí vai se dar a gestão, então, do campo, né? Dos imóveis no aspecto ambiental. Então, isso, na verdade, foi um desenvolvimento do que já existia? Já era previsto, mas não era tão desenvolvido assim, é por aí? É, em 2009, através do decreto 7029, que criou o programa Mais Ambiente, a gente estava elaborando um sistema onde a pessoa ia delimitar a sua propriedade, as áreas de reserva legal e APP. O novo Código Florestal, ele colocou mais informações que a gente tem que, ou que o produtor tem que prestar, que o dono do imóvel tem que prestar. Então, ficou mais sofisticado. E, com isso, a gente, então, teve que trazer um sistema mais sofisticado, mais complexo, para a pessoa declarar. Apesar do que a declaração é bem tranquila, né? E eu gostaria de frisar que a gente tenha uma divisão, que os pequenos produtores, já está na lei, que eles têm que ser apoiados pelo poder público, técnico e juridicamente, na elaboração do cadastro. Marcelo, os proprietários rurais, os donos de fazendas, enfim, que realmente não cumprirem com a preservação da área da reserva legal determinada por lei, estão sujeitas aí às penalidades da legislação? Caso ele não entre no programa de regularização, ou ele não faça o cadastro, ele pode, sim, ser autuado por supressão de vegetação em área de APP, reserva legal e área de uso restrito, que são os focos do cadastro ambiental. Isso se constitui como crime ambiental? Isso é crime ambiental, né? E, agora, o que o código traz é que aquilo que foi feito antes de 2008, ele vai poder, através do programa de regularização ambiental, se regularizar ao longo de 20 anos, né? Recuperando a área. Se ele tivesse sido autuado antes dessa data que eu falei, essa multa é suspensa e ele, após a recuperação da área, a multa é convertida em serviços ambientais. Aquilo que foi feito após 2008, ele é passível de autuação, sim, não se enquadra no programa de regularização e a norma diz que ele tem que parar imediatamente a atividade dentro dessa área e tem até dois anos para iniciar a recuperação. Entendi, perfeito. Bom, falando em programa de regularização ambiental, isso aí é uma novidade da nova lei, né? É uma novidade do novo código. O programa de regularização ambiental, que é chamado Mais Ambiente Brasil, que está na lei, no decreto 7830 e 8.235, ele traz, então, as maneiras, as formas de como o proprietário vai recuperar a área dele. É bom frisar que, após o cadastramento, os estados, nós já estamos aí, já em fase de teste, de uma segunda parte do sistema, que é a análise dos cadastros, né? Onde são confrontadas com as imagens de satélite, a existência ou não de vegetação, de acordo com o que a pessoa declarou. Então, após essa análise, que é atribuído, então, se aquele imóvel tem um passivo a ser recuperado ou tem um excedente. Havendo, então, esse passivo, a pessoa vai aderir ao programa de regularização ambiental e apresentar, através de um sistema na internet, como ele vai fazer para se regularizar. Muito obrigada. Muito obrigada a você de casa também, pela companhia e pelo carinho de sempre. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site tvjustiça.jus.br. Sugira também um tema, uma sugestão para o nosso programa, para a gente debater aqui. É só mandar um e-mail para o meioambienteporinteiro, arroba stf.jus.br. É sempre muito bem-vindo, viu, gente? Semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.